Olá, meu irmão! Aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, finalmente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá! Boa quarta-feira pra todo mundo, né? Espero que tenham gostado da live de ontem. Vamos falar um assunto que não sai da mídia, né? A MicroStrategy querendo comprar todos os bitcoins. Bom, a MicroStrategy pode vender até um bilhão em ações, inclusive pra comprar mais bitcoins. Ela já comprou, né? Mas vamos falar disso, mas primeiro, roda a vinheta. Então, uma empresa de tecnologia, né? Chamada MicroStrategy, que o CEO é o Michael Taylor... Saylor, desculpa. Ele é adepto do bitcoin, né? É um entusiasta. E o que acontece? Ele quer comprar mais bitcoins. A empresa, inclusive, né? Já comprou bitcoin, porém... Ó, a empresa inteligência de negócios MicroStrategy anunciou que usaria 488 milhões de recursos de uma oferta privada para comprar bitcoin. A empresa disse que também pode vender até um bilhão em ações pelo mesmo motivo. Ou seja, a MicroStrategy, no final, pode ter 4 bilhões de dólares em bitcoin, após sua última oferta. A galera com medo aí de comprar quando o bitcoin dá essas quedas e tem gente acumulando como nunca. Aí, Dilson, o que você acha dessas empresas comprando bitcoin? Cara, eu acho que mais cedo ou tarde eles iam perceber, né? Que uma forma de você ter uma proteção é desse jeito. Você tendo bitcoins na sua carteira. Isso eu já sabia há muito tempo. Parece que demorou a engatinhar para o pessoal ver. Porque muita gente via só o lucro. A MicroStrategy está acumulando como nunca. Claro, né? É uma empresa de tecnologia. Tem acionistas. Óbvio que uma hora ela vai realizar o lucro. Claro, realizando o lucro, o preço vai cair. Beleza, o mercado é assim. Não tem jeito. Então, na segunda-feira, a comissão para a CVM, né? Eles enviaram... Desculpa, a MicroStrategy enviou para a CVM. Deixa eu voltar aqui. Em um arquivo S3, de segunda-feira para a comissão para a CVM lá nos Estados Unidos, a MicroStrategy disse que lançaria uma oferta de títulos no mercado, que permitiria vender até um bilhão de suas ações ordinárias de classe A ao longo do tempo. A empresa pretendia usar recursos da oferta para fins corporativos gerais, inclusive aquisições de Bitcoin. Então, ela ia vender essas ações para adquirir mais Bitcoins. Claro, com a anuência dos shareholders, dos acionistas. Não é recurso próprio. Ela ia vender suas ações. E quem quisesse comprar as ações que ela ia investir em Bitcoin, seria mais ou menos isso. Só que ela já tem mais de 3 bilhões no caixa. Véi, isso aí vai virar tendência. Pode ter certeza. Empresas, tá? Governos. Cara, vão cada vez mais colocar Bitcoin no caixa. Ai, Deus, isso aí pode fazer uma bolha no Bitcoin? Pode. Pode controlar o Bitcoin? Isso aí não, não tem como controlar, tá? 4 bilhões e quase um trilhão, não é nada. Claro, é muito dinheiro, né? Se eu falar 4 bilhões, ninguém arriscaria tudo isso. Mas uma empresa que sempre lucrou com o Bitcoin, que o CEO vê a tecnologia, vê por trás da tecnologia, cara, e outra, os acionistas ainda aprovando, aprovando não, ainda incentivando ele, né? Dando o aval. Cara, ele tá apostando muitas fichas no Bitcoin. Claro, eu também aposto, óbvio. Mas como eu sempre falo, né? Não faz igual o síndico lá que eu falei ontem. Não faz igual muita gente que tá fazendo, vendendo casa, carro, nada. Ele pegou essa empresa, tá pegando os fundos, né? Falando com os acionistas, ó, a gente vai vender uma parte das ações aqui pra comprar Bitcoin. Vocês estão ok? Estão ok. Beleza. Só que é uma parte da empresa, eles não estão pegando todos os fundos, não tem pegando o fundo de outras pessoas sem as pessoas saberem. Então já sabe que uma estratégia da MicroStrategy é comprar Bitcoin. Então eles estão fazendo assim. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer empréstimo, não vai vender nada, não vai tirar dinheiro de pagar a conta pra investir em criptomoedas. Você tem que estudar primeiro, entender como funciona a tecnologia, pra depois aí você investir, tá? E ir lá pra frente, tirar um lucro se você quiser. Eu quero, tô investindo, né? Sempre, desde quando eu comecei nas criptomoedas, primeiro eu perdi, depois eu comecei a investir da maneira corretamente, da maneira correta. Cara, foi por causa da tecnologia. Hoje, ontem, hoje não, ontem, aliás, na verdade hoje, eu tô fazendo um vídeo terça, né? Eu tava fazendo, pegando umas anotações, umas palavras de recuperação, né? Tô fazendo o curso de Ledger, e aí tinha ficado umas adas que eu tô fazendo, né? As aulas de stake, e ficou em umas palavras lá, e eu fui recuperar. Cara, até hoje, me impressiona como que é essa tecnologia das criptomoedas. Não só do Bitcoin, mas das criptomoedas. Por quê? Eu tava com uma carteira, e só tinha as palavras de recuperação. Peguei as palavras, coloquei na Ledger, instalei a carteira da Cardano, fui lá, conectei com a carteira da Cardano, acho que foi a da Lite, e pum, apareceu minhas trevas. Detalhe, eu tinha mais... Tenho várias palavras de teste, vou testando, vou fazendo novas, pra testar vários recursos. Aí, tinha uma sequência de 24 palavras, testei ela, não deu certo. Testei outra, não deu certo. Na terceiro teste, aí, falei, ó, aqui que tá a sequência correta. Ou seja, mesmo, né, no primeiro momento, não tendo o Bitcoin, não tendo achado, eu sabia que tava numa dessa sequência de palavras que eu poderia recuperar. A primeira vez que você faz isso, você fala, caraca, não acredito. E, tipo assim, minha Ledger tava desconectada, tava no cabo só, o cabo da energia, mas tava fora do Ledger Live, tudo. Pra quem não sabe, você consegue recuperar as palavras, que é uma sequência, tá? Acho que é 2048 palavras, que o BIP39, né? Cara, dá uma sequência quase infinita de palavras. 2048, acho que é isso. E, véi, teve uma palavra lá que eu não tava conseguindo entender, aí eu fui lá no dicionário pra poder achar, porque eu tinha escrito. A minha letra já é difícil decifrar, né? Mas, voltando ao assunto, cara, eu acho surpreendente a tecnologia por trás do Bitcoin. Então, quem entende e investe acha que ainda tá barato o Bitcoin. Voltando aqui na reportagem. Olha o que ele disse aqui, ó. Bitcoin não paga juros ou retornos. Portanto, se a capacidade de gerar retorno sobre investimento a partir dos rendimentos líquidos dessa oferta dependerá da valorização do Bitcoin após nossas compras de Bitcoin com os rendimentos líquidos dessa oferta, disse o arquivamento. Flutuações futuras no preço de negociação do Bitcoin podem resultar em nossa conversão de Bitcoin adquiridos com rendimentos líquidos dessa oferta em dinheiro no valor substancialmente abaixo dos rendimentos líquidos dessa oferta. Então, de acordo com o arquivamento da SEC, a MicroStrategy detinha 92 mil Bitcoins, cerca de 3,7 bilhões no momento da publicação em 4 de junho. E a empresa dizendo que pretendia comprar mais de 488 milhões adicionais em criptomoedas e o processo de compra mostra que a MicroStrategy comprou o Bitcoin a preço médio, ou seja, de 24 mil dólares, ou seja, está muito no lucro e viu o valor de suas posições aumentar em quase 1,2 bilhões de dólares. Caso a empresa usasse a totalidade de 1 bilhão de lucros para investir em Bitcoin novamente, acrescentaria 25 mil moedas. Cara, muita gente pensando em investir em criptomoedas e eles, né, aumentando a mão cada vez mais. Quem conhece a tecnologia é assim. claro, não deve ir porque, né, o CEO está comprando porque o senhor da Tesla falou alguma coisa porque eu falei porque o YouTuber falou porque a outra pessoa falou. Não. Você tem que ir, desculpa, pelas suas próprias convicções. Estude, leia o white paper. Estou trazendo os vídeos aqui, né, está certo que não está com certa frequência que eu tinha porque eu estou gravando essas aulas provavelmente mais uns 15 dias eu devo terminar e aí eu volto com a programação normal aqui. É que estava atrasado e eu tenho que correr, né, o pessoal já está me cobrando. Mas, cara, MicroStrategy, né, é surpreendente. Enquanto as pessoas estão meio assim com o Bitcoin, o cara não está nem aí. Eu quero comprar e está acumulando, acumulando. Estava olhando outro dia o pessoal falando, cara, não precisa nem de ETF de Bitcoin. O pessoal, a MicroStrategy, né, está fazendo a oferta diminuir o quanto antes. E, claro, essas compras não impactam o preço por quê? Não impactam, né, diretamente o preço porque eles compram em lote, compram de grandes corretoras, grandes mineradoras, direto na fonte, enfim, várias formas. Não é, né, no mercado, até porque se fizesse uma ação assim até aqui atrás, óbvio, né, você comprando de uma vez só e jogando o preço lá, pode ser uma manipulação, não sei. Enfim, bom, espero que vocês tenham gostado da live de ontem, terça-feira que vem vai ter uma live com a Artemio Picanço, a gente vai falar sobre as regulações das criptomoedas no Brasil, que tem projeto de lei já nisso. Tem uma curiosidade, tem uma empresa que ele chamou de pirâmide, ele, o pessoal, né, que trabalha com ele, enfim, faz análises com ele, ele é advogado, e aí chamou a empresa de pirâmide e a empresa entrou com o processo contra ele. E aí, ele reverteu o processo, agora a empresa vai ter que provar que não é pirâmide. Cara, então, cara, regulações nunca é bom, né, pra gente, pra quem, né, tá aqui, Bitcoin não precisa de regulação, não precisa de nada, enfim, mas, já que, né, os legisladores vão fazer isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero estar à parte, óbvio, né, eu não sou bobó, eu quero saber pra poder ver como que eu vou agir. Isso aí foi com IR, né, seja com essa legislação, você tem que estar atento, beleza? Então, boa quarta-feira pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, com a gente ficou atrás e fui!